Bem, vocês viram, né, o Jair Bolsonaro estava lá em cima dos manifestantes, né, cinco policiais ali em volta dele, ele levou uma facada e só não morreu por sorte. Então, cinco policiais junto com ele, ele normalmente ali em cima das pessoas, portanto, longe de ser atingido no peito, e assim mesmo adiantou nada. Duas coisas que ele precisa aprender agora, né, saindo dessa, ele retomar a campanha, ele aprender. Violência gera violência. Quer dizer, ele é o candidato atacado porque ele é o candidato que fomenta violência. Segundo, ele entender agora que não adianta as pessoas estarem armadas. Tinha cinco policiais ali, armados, conseguiram evitar que ele fosse esfaqueado? Ele, se tivesse armado, conseguiria? Não. É evidente que não. Então, se ele não aprender agora, se ele agora não tomar consciência de que essa campanha dele por violência é uma bobagem, essa distribuição de armas que ele quer fazer é uma bobagem, lógico que ele não vai fazer, mas esse tipo de retórica, esse tipo de mentalidade é uma bobagem. Se ele não aprender agora, realmente, ó, não vai aprender nunca mais. E, pior, se for para a presidência, vai gerar mais violência ainda. Porque, ó, o tipo de coisa que ele vai gerando contra ele próprio e ele não percebe. Espero que agora ele perceba. Espero que agora ele mude de pensamento, né, e veja o que todo mundo está falando para ele que violência gera violência. Vamos ver se ele se conscientiza disso, né? Tomara, viu? Tomara. Tomara que essa esfrega que ele levou não seja em vão. É isso.